Agora a gente fala sobre uma coisa boa, uma bela atitude. Mainiense constrói árvore de Natal comunitária com materiais recicláveis. Uma ideia em favor da sustentabilidade. A mão de obra é compartilhada para deixar tudo bem organizado. Confira agora na reportagem. Simone, há alguns anos constrói a árvore comunitária, em parceria com os moradores da comunidade Tanque da Nação, na sede do município de Mairi, Bahia, cidade que fica localizada no território da Bacia do Jacuipe. Agora vamos ouvir Simone, ela que teve a iniciativa e se esforça muito todos os anos para montar a árvore. Sou Simone, moradora do bairro Tanque da Nação. Venho aqui falar um pouquinho da árvore de Natal deste ano. Este ano fizemos um modelo diferente. Este ano comecei a produzir a árvore desde outubro, ou seja, peguei os vasos desde outubro. De lá para cá, fui cortando, pedindo apoio para a população pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Zap, falando com um e com outros. Ao torno, foram 300 a 400 vasos. Este ano, como eu já tinha dito, eu não usei a frente do vaso, o vaso todo, na verdade. Usei o fundo, o fundo do vaso. Peguei também vasos de queboa, além da garrafa pet, vasos de queboa, CDs. Tenho um grande amigo, o Robério, que eu conheço como o Robério da Fanfarra, que me doou alguns efeitos, como Papai Noel e outros. Minha prima Luísa, que me deu os CDs. Também conto com uma grande ajuda, muita ajuda. Vou citar alguns aqui, os demais que me ajudaram. Agradeço infinitamente a Vânia, Vanessa, Dona Maria e Família, Ciene, Noemi. Ciene, Noemi. Cláudio Cedras, que fez a instalação da árvore. Joia e Fabrinho, que fez a estrela da árvore. Peço ajuda também, agradeço também a Jailza, a Lucas. A minha mãe Júlia, a minha irmã Juliana, meu marido Leandro, que fez a instalação de madeira, da árvore. A Talila, moradora da rua. A Brozina, também moradora da rua. A minha irmã Juliana, que eu já tinha dito. Nossa, tem bastante gente, a Ciene, a Noemi. E todas essas pessoas que me ajudaram. A Janeide, Janeide Lopes, conhecida como Keika. A Fernando e sua lojinha também, que me doaram. Os grampeadores e o grampo emprestado. E a todos aqueles que colaboraram para que esta árvore saísse. Porque esse ano foi muito mais complicado do que os outros anos. Pois os vasos de garrafa pet estavam muito escassos. Ou seja, as pessoas que tinham, era para utilizá-lo com água, com leite e as demais coisas. Então, está aqui o meu agradecimento a todos que colaboraram comigo. Nesse grande evento que é a Árvore de Natal, da rua Manoel D'Avas. A todos vocês, meu muito obrigado. E que neste final desse ano, seja mais bonita. E que venha mais colaborações, tanto dos comerciantes, como da população. Tanto da rua, como os demais das outras ruas vizinhas. Meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.